Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Que privilégio poder partilhar com você a preciosíssima Palavra de Deus para tratar de um dos assuntos mais importantes da Bíblia que é a salvação dádiva de Deus e nós vamos basear esta mensagem em Efésios capítulo 2 versos de 8 a 10 vamos ouvir a leitura deste texto porque pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras, para que ninguém se glorie pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas o apóstolo Paulo estava preso em Roma quando escreveu a carta aos Efésios é a carta que trata da doutrina da igreja cristã no capítulo 1º Paulo mostra o plano eterno de Deus na nossa salvação como Deus o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele como Deus o Filho redimiu-nos com o seu sangue e como Deus o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção e nos foi dado como penhor como garantia de que esta salvação nos é assegurada agora no capítulo 2 o apóstolo Paulo vai mostrar o aspecto histórico da nossa salvação e no texto que acabamos de ouvir ele vai mostrar três verdades magnas sobre a nossa salvação em primeiro lugar ele trata da causa da salvação em segundo lugar ele trata do instrumento da salvação e em terceiro lugar ele trata da evidência da salvação vamos ver em primeiro lugar qual é a causa desta salvação e Paulo diz assim pela graça sois salvos mediante a fé se não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie a causa da nossa salvação é a graça de Deus e o que é a graça de Deus? é um favor que Deus nos dá e nós não merecemos a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores a base da nossa salvação é o fato de Cristo Jesus o Filho de Deus imaculado, santo, perfeito por amor de nós ter se esvaziado ter assumido a forma de servo ter se humilhado até a morte morte de cruz vertendo seu sangue no calvário morrendo pelos nossos pecados para conceder-nos a vida eterna nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos para Deus mas por aquilo que Deus fez por nós em seu Filho não é a obra que realizamos para Deus que nos salva é a obra que Deus realizou por nós na cruz do seu Filho porque a Bíblia diz que Deus não poupou ao seu próprio Filho antes por todos nós o entregou o justo deu a sua vida pelos injustos nós éramos fracos ímpios pecadores inimigos quando Deus pôs o seu coração em nós e Ele nos amou com amor eterno e Ele nos atraiu para si com cordas de amor e Jesus o Filho de Deus assumiu o nosso lugar como o nosso fiador como o nosso representante diz a Bíblia que Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós diz a Escritura que Ele foi levando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados diz a Escritura que agradou ao Pai moê-lo na cruz nós estávamos lá naquela cruz Ele morreu não como um mártir não porque sucumbiu ao poder de Roma não porque foi uma vítima do sistema religioso Ele morreu deliberadamente pelos nossos pecados para nos conceder a salvação a vida eterna e isto é graça um dom que nós não merecemos mas talvez agora venha a pergunta qual é o instrumento dessa salvação uma vez que Cristo comprou com o seu sangue e remiu com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo raça língua e nação como é que você como é que eu posso podemos nos apropriar desse presente da vida eterna qual é a causa instrumental da salvação e a resposta está no versículo 8 pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós é dom de Deus a fé a fé não é a causa meritória da salvação a causa é a fé instrumental da salvação isso significa que você não é salvo pela fé que você tem você é salvo por Cristo Jesus mas você se apropria desta salvação adquirida por Cristo comprada com o seu próprio sangue pela fé a fé é uma espécie de mão estendida de um mendigo para receber o presente do rei o presente é a vida eterna o rei é o próprio Deus a fé é esta dádiva do próprio Deus porque também a fé é presente de Deus é dom de Deus na verdade a escritura diz que tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor é Deus quem nos dá arrependimento para a vida é Deus quem nos escolhe quem nos chama quem nos justifica quem nos santifica quem nos glorifica a salvação é uma obra de Deus do começo ao fim de alfa a ômega para que toda a glória seja dada a Deus não a nós não a nós não a nós mas ao teu nome da glória porque tudo vem dele tudo é por meio dele e tudo é para ele mas agora vem o terceiro ponto desta mensagem primeiro a causa segundo o instrumento terceiro a evidência da salvação e Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 versículo 10 que nós somos feitura de Deus criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas de tal maneira que as obras não são a causa da salvação as obras são a evidência da salvação nós não somos salvos pelas obras nós somos salvos para as boas obras as boas obras não constroem a nossa salvação as boas obras revelam a salvação que recebemos de graça mediante a fé em Cristo Jesus de tal maneira que a única maneira de você demonstrar aos olhos dos homens que você de fato é uma pessoa salva é pelas obras é por isso que Tiago disse que a fé sem as obras é morta porque a genuína fé produz obras nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras a evidência da nossa salvação são as boas obras então eu faço agora uma pergunta a você você tem consciência da sua salvação? você já reconheceu que é um pecador que precisa e carece da graça de Deus? você reconhece Jesus Cristo como o salvador e senhor da sua vida? você já o recebeu como senhor da sua vida? você crê nele como filho de Deus? como seu redentor pessoal? você tem demonstrado pela sua vida pelo seu testemunho pelas suas obras que de fato você nasceu de novo que de fato você é uma nova criatura que de fato você pertence à família de Deus a salvação é uma obra de Deus é um presente de Deus é uma dádiva de Deus e hoje você pode tomar a mais importante decisão da sua vida entregar-se a Cristo Jesus reconhecê-lo como seu salvador pessoal e ter dele receber dele o presente da vida eterna eu vou orar com você ore comigo onde você está Deus amado eu quero te agradecer porque a salvação não é uma conquista das obras mas é uma oferta da graça e eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todas as pessoas que agora estão nos assistindo essa é a nossa súplica senhor em nome de Jesus amém Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes